Olá meus amores, bom dia! A tia está com muita saudade de vocês, mas com fé em Deus, tudo isso vai passar e nós vamos nos encontrar em nossa salinha para bater aquele papinho gostoso com a tia, dar aquele abraço e aquele beijo. Estou com saudade? A tia está morrendo de saudade, ok? E nossa aula de hoje nós vamos trabalhar produção textual. Espero que todos tenham feito sua atividade que foi passada para casa, que é uma atividade que era pessoal. Então, a atividade pessoal é só ficar observando, não dá para a gente se comunicar para ver a questão de cada um, né? O pensamento, ou seja, o pensamento de cada um. Então, hoje nós vamos ver produção e em produção hoje nós vamos ver o guia turístico. Então, nós vamos hoje saber o que é um guia turístico. Então, vamos lá. Vocês vão abrir o livro de vocês de produção, ó, produção, observe produção, lá na página 27, para dar início à nossa aula, certo? Preste atenção, para vocês saberem o que é um guia turístico. Então, um guia turístico é um profissional habilitado para guiar visitantes. Bom, eu chego em uma cidade, eu não sei me movimentar naquela cidade, então eu preciso de um guia turístico, que vai me levar para onde eu quero e mostrar tudo aquilo. Então, aqui dali é um profissional, aquela pessoa é uma profissional, habilitado para guiar visitantes. Então, por roteiros que atuam no acompanhamento de grupos de turistas em excursões, pode ser regionais, nacionais ou internacionais, pode juntar um grupo de pessoas e uma excursão, mas com o turista ao lado para guiar vocês a tudo que vocês querem saber. Então, ele testa as informações culturais, geográficas da região, como também na assistência do turista durante as viagens, como a tia já falou. Então, no livro de vocês, na página 27, diz o seguinte, O guia turístico, ele serve também para fornecer ao visitante informações a respeito do local e ser pretendente onde você pretende estar. Ele vai guiar, você vai lhe levar todo aquele local e lhe explicar tudo que é daquele lugar. Atualmente, é comum encontrar roteiros detalhados nos sites, você coloca no aplicativo do celular e ali vai lhe guiando. Mas o guia turístico, aquele que a gente pode conversar com ele naquele momento, eu recomendo que seja o melhor. Então, veja, por exemplo, aí na página de vocês, na página 27, as informações disponibilizadas pela Prefeitura da cidade de Olinda, que fica em Pernambuco. Aí está um guia turístico. Você pode observar a imagem aí, ele está dando todas as informações. Também nós podemos acessar a opção de hospedagem. Onde que podemos nos hospedar, qual tipo de hotel, onde nós iremos ficar. Certo? Também encontramos algumas informações a cerca dos locais recomendados para visita. Por exemplo, a Biblioteca Pública de Olinda é um deles. São mostradas a localização, no meio do contato, horários para visita, porque você sabe, tudo tem seu horário para visita. Não é só chegou lá, entrou, não. Tem seu horáriozinho marcadinho para fazer essa visita. A tia aqui tem... vários pontos turísticos do nosso estado, que é o estado do Maranhão. Em nossa cidade, eu observei, estava olhando, não vi nenhum ponto turístico. Mas até que poderia ter, aqui na cidade de Largo da Pedra, que é um local muito bonito, que é a Praça Vó do Filho, que é um arco histórico, que foi um prefeito e deputado da nossa cidade. E ficou lá na Praça Vó do Filho. Mas vamos ver aqui umas tradições turísticas do Maranhão, que é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Será que teve alguém que já foi lá, nesse ponto turístico? Diz que lá é muito bonito. Destino certo, aquelas que gostam de se aventurar e completar a natureza. Os famosos lençóis maranhenses são cerca de 155 mil hectares de dunas, rios, lagoas e manguezais. Vocês podem observar que aqui a tia tem uma foto dos lençóis maranhenses, que é Barreirinha, fica no Maranhão. Muito bonito esse local, né? Será que algum de vocês já foi nesse local? A tia nunca foi, só tem vontade de ir. Mas um dia eu vou lá. Isso que é um lugar bem bonito. Então, outro ponto turístico do Maranhão, que é Lagoa Azul. Pode observar a Lagoa Azul. Também é um ponto turístico. A Lagoa Azul é um passeio belíssimo, com várias lagoas, que formam um circuito de Lagoa Azul, encontrada, por exemplo, a expansão da natureza. Vocês podem observar que está bem bonita, né? É um local bem lindo. É encantador, né? Acho que quem vai lá, não sente mais nem vontade de voltar. Certo? A tia também nunca foi lá, só tem vontade. Temos também o teatro. É um ponto turístico também, o teatro Arthur Azevedo. Será que tem alguém aí que já foi no teatro? A tia está conhecendo mesmo, só estudando aqui, porque no teatro a minha tia nunca foi. Então, ele fica situado em um prédio de estilo modernista, projetado pelo arquiteto Roberto Tibau, com a produção de ciências e musicais variadas para adultos e crianças. Lá, viu? Nesse teatro aqui, ele é programado para adultos e crianças. Tanto adulto como criança podem participar do teatro. Está aqui a foto dele. Fica em São Luís, ele. Teatro Arthur Azevedo. Então, nós também temos as praias. Agora, a praia a tia já foi. Bem legal numa praia. A tia trouxe aqui, tem várias praias com o turismo, mas a tia só trouxe uma. A praia do Calhau, que fica em São Luís. Então, essa é uma praia maranhense, né? O Maranhão agrupa dezenas de praias anoteadas. Anoteadas. Destacamos aqui as praias mais próximas da capital de São Luís, que é a praia do Calhau, a praia do Guia, a praia da Ponta, aliás, a praia da Ponta da Areia, a praia de São Marcos e a praia do Coalho. E essa aqui é a praia do Calhau. A praia do Calhau fica nove quilômetros de São Luís, a nove quilômetros. Certo? Linda, né? Muito bem. Também nós temos o centro histórico. O centro histórico também a tia já foi, que é um ponto turístico também. O centro histórico fica em São Luís, no nosso estado do Maranhão. É um lugar bem legal. Quando a gente vai lá, não tem nem vontade de voltar, de tanta coisa legal que a gente vê lá. Certo? Vocês poderam observar aí que temos as casas é um modelo bem antigo, mas quando a gente chega lá é bem interessante. Certo? Então, esses foi o... Esses centros históricos aqui, ele pode ser guiado pelo site e também pelo... um guia turístico. Como a tia já falou, é aquela pessoa que guia e leva toda a gente mostrando tudo, falando tudo, tudo, tudo daquele local que está nos levando. Certo? Então, para melhor, vocês irão responder a página 29, lá do nosso lembrunzinho de produção, que diz o seguinte, primeira questão diz, responda as perguntas abaixo. Em que cidade você vive? Você vai lá colocar o nome da cidade que você vive. B, escreva três pontos turísticos de sua cidade ou do seu estado. Como na nossa cidade não tem, nós vamos usar os pontos turísticos do nosso estado. Qual é o nosso estado? Maranhão. Muito bem. Segunda questão, escolha uma das belezas naturais de sua cidade, esse é da sua cidade, que nós não temos pontos turísticos, mas nossa cidade tem muitos locais bonitos, não é verdade? Escolha uma das belezas naturais de sua cidade ou estado e cole sua imagem no espaço. Pode ser uma trilha ecológica, pode ser uma mata, pode ser uma praia, um rio, uma lagoa, entre outros. Como vocês viram que a gente tem vários locais na nossa cidade ou no nosso estado muito bonito. E escreva resumidamente a respeito dela, como uma informação para alguém que pretende visitar. Certo? Vocês podem observar, na nossa cidade tem. Quem não mora na cidade de Lago da Pedra, por exemplo, ao Ramos, você pode colocar na sua cidade. Se você não quiser colocar na sua cidade, você coloca no estado. Certo? Então, todos fazendo sua atividade direitinho, né? sabemos que tudo isso que vocês estão fazendo, vocês estão obtendo notas e eu vejo que tem alguns que ainda não mandaram suas atividades e a tia quer pedir por favor para vocês mandarem o que a tia quer que vocês continuem com aquelas notas bem legais que vocês têm sim. Certo? Não é porque nós não estamos juntinhos ali pertinho que você vai deixar de fazer a sua atividade. Vai fazer do mesmo jeitinho, enviar para a tia, os alunos da tia Cristina enviam para a tia Cristina, os alunos da tia Holanda enviam para a tia Holanda. Certo? Para a gente manter tudo em controle. Em controle. Ok? Então, tchau, beijo e até a próxima.